Hoje nós teremos um duelo de gerações aqui no Brasileirão. Vai ser as melhores promessas versus os melhores veteranos, mas somente com jogadores do Campeonato Brasileiro. Qual deles será que vai se sair melhor, hein? Bora ver isso, mas antes, se você ainda não conhece o canal, já se inscreve pra não perder mais nada, deixa aquele like brabo pra ajudar e sim, boa hora pro vídeo. Salve, salve, rapaziada, beleza? Eu sou o Fê Casalec e nós já estamos aqui no FIFA e saca só como é que ficaram os times. Aqui no Cuiabá nós temos as melhores promessas do Brasileirão. E o time ficou até que modesto ali com 3 estrelas e meia, 7-4, 7-4, 7-3. E se a gente entrar aqui no elenco, vocês vão dar uma olhada aqui, ó. Bento no gol, Kelvin, Diego Costa, Beraldo e Lucas Piton, Fausto, Vera, Martinelli e Rodrigo Nestor. De um lado, Kaique, do outro lado, Paulinho e sim, na frente, ele, Iui... Iuri Alberto. Isso porque, galera, como sempre, eu usei aqui o overall, né, como critério e vale citar, a idade máxima aqui pra entrar nesse time era de 24 anos, tá? Então as promessas teriam, no máximo, 24 anos. Iuri Alberto se encaixa nisso. E por mais que esteja aí sendo muito criticado no Corinthians, tem um overall bom, tem até um potencial bom também aqui no mod. Inclusive, eu também levei em consideração aqui o potencial de cada jogador, por isso eu montei esse time. Que também tem nomes aqui bastante conhecidos na reserva, né? O Hendrick, por exemplo, o Vitor Roque. Tem o André, o Bruno Mendes, Marcos Leonardo, o Bitello, o Patrick de Paula, o Angelo e etc. Muitos jogadores que vão evoluir aí, conforme a gente for simulando as temporadas. E aqui no Goiás, galera, nós temos o time dos veteranos. E pra entrar nesse time tinha uma regra, né? Eles tinham que ter, no mínimo, 32 anos. É 32 ou mais. E como já era de se esperar, o time ficou um pouquinho melhor. 4 estrelas, 7,9, 7,9 e 7,6. Mas a tendência é que os veteranos, com o passar do tempo, vão caindo, enquanto as promessas vão subindo, né? Vamos ver como é que vai ser. E o time deles aqui ficou com Everton, Fagner, Jeromel, Davi Luiz e Marcelo, Reno, Vidal, Arangues, Everton, Ribeiro e lá na frente, Ruki e Soares. Um baita de um ataque, né, mano? E ainda tem Cássio, Arboleda, Bruno Henrique, Cano, Renato Augusto, Marinho, Ganso, né? Enfim, é um ótimo time. E é o seguinte, rapaziada, já estamos aqui dentro do modo carreira. Eu coloquei eles aqui no Brasileirão mesmo. Obviamente, alguns times perderam alguns jogadores, né? Tanto dos veteranos quanto das promessas, mas como o nosso foco aqui no vídeo são os dois times e não os outros, eu acho que não vai ter tanto problema. E agora então, bora simular, mas já comentem aí. Pra quem vocês vão torcer? Pros veteranos ou pras jovens promessas? Deixem aí nos comentários. E enquanto vai simulando, é o seguinte, rapaziada. Na hora de acompanhar o seu time do coração, não existe aplicativo melhor do que o OneFootball, que é 100% gratuito, hein? Nele, vocês vão conseguir acompanhar diversos times e seleções ao mesmo tempo. E ali você vai tendo notícias, escalações, jogos ao vivo, conteúdo exclusivo e muito mais. Além disso, você tem os melhores momentos do Brasileirão Série A e B. Dá pra ficar por dentro aí também do mercado de transferências. E lembrando que o app é customizável, então você consegue acompanhar somente aquilo que mais te interessa. E de quebra, você ainda tem os lances ao vivo. Agora você vai poder acompanhar lances e gols das competições da Comebol logo após o lance acontecer. Ou seja, acabou de sair um gol do seu time lá na Comebol Libertadores ou Comebol Sudamericana? Vai lá no OneFootball que você vai conseguir ver. Então não perde tempo, molecada. Corre pra baixar o OneFootball. É 100% de graça, não tem motivo pra você não baixar. E o link vai tá bem fácil aqui na descrição do vídeo. E começando, meus amigos, enfrentando aqui o time das promessas, que já mudou bastante, né? Como eu sempre falo, eu mostro ali aquele time titular no começo, que é o que eu colocaria, mas a CPU sempre muda tudo. Colocaram o Hendrick na ponta, legal. Tá jogando também ali o Bitelo, o Patrick de Paula. Botaram o André na zaga, mas beleza. Bora dar uma simulação rápida. Quanto foi esse jogão? 2x1 pro Fortaleza. Gol deles foi do Fausto Vera. E agora enfrentando o time dos veteranos, que tá usando ali o Soares e o Hulk. Tá até parecido com o time que eu tinha mostrado, né? Então bora dar uma simulação rápida. Será que o Fortaleza vai ganhar também? Não, olha aí. Os veteranos conseguem a vitória. Gol do Keno. 2 gols do Keno, hein? Interessante. Será que esse time aí dos veteranos vai ir muito melhor? Vamos ver. E tudo pronto? Já vamos ver isso agora. Terminamos a primeira temporada. Bora ver tudo. E olhando do lado de fora, meus amigos, já dá pra ver uma coisa preocupante. O Cuiabá, o time das promessas, terminou embaixo do nosso Fortaleza em 14º lugar. Como eu falei, mano, é natural que esse time comece mal e vá melhorando, mas eu não sei, hein? Será que isso vai acontecer? Bora ver aqui quem é que foi rebaixado, ó. Bahia, Bragantino, Fluminense e Grêmio. Vasco e Corinthians foram muito mal e o Cuiabá ficou ali em 14º então. Será que o Goiás foi campeão já? Subindo tudo, quem é que foi o grande campeão foi o Goiás. O time dos veteranos já começa muitíssimo bem. E o que sempre impressiona a gente é o Coritiba, né? Que na vida real tá muito mal no Brasileirão. Mas nos experimentos tá voando sempre. Ficou ali em 2º vice-campeão. Palmeiras e Galo fecharam G4. Beleza, na primeira temporada eu realmente esperava esse desempenho. Vamos ver nas próximas. Mas claro, bora ver antes aqui, ó. A Copa do Brasil. Será que um dos dois levou? Eu acho difícil, hein? 3, 2, 1, quem é que foi o grande campeão? E foi o Goiás. Rapaz. O Goiás já chegou chegando. Galera venceu ali as duas principais competições, mano. E o Cuiabá, o time das promessas, foi muito mal. Caiu na segunda fase. Mas tudo bem, pegou ali o Galo, né? Que é um adversário forte. E é o seguinte, rapaziada. Dessa vez eu coloquei os dois times logo de cara na Sul-Americana. Pra ver se um deles vence, né, mano? Será que o Goiás ganhou tudo? 3, 2, 1, quem é que levou a Copa Sul-Americana? E foi o Goiás. Ô, louco, mano. Os caras já chegaram dominando demais. É os veteranos ali aproveitando o seu momento do vídeo, né? A primeira temporada é o momento deles. Vamos ver se eles vão conseguir manter isso daí. Campeão em cima do Botafogo, então. E o Cuiabá, galera, caiu pro Caracas nas oitavas de final, mano. Caracas, hein, velho? E só pra constar, o campeão da Libertadores foi o Flamengo em cima do River. E olha só, galera. O artilheiro do Brasileirão foi o quê, né? Do Goiás, dos veteranos. Foi muito bem. E das promessas não aparece ninguém, mano. Aparece ainda o Hulk e o Suárez, dos veteranos. E mesmo descendo tudo, não apareceu ninguém do Cuiabá. Que isso, hein? Já na Copa do Brasil aparece o Vargas, o Suárez, o Marcelo e o Hulk, dos veteranos. Novamente ninguém do Cuiabá, mas aí tudo bem, né? Caiu muito cedo. E na Sul-Americana, o artilheiro foi o Luizito Suárez. 11 gols. E novamente ninguém do Cuiabá. E tem ainda ali, né? O Hulk e o Cano agora aparecendo. O Marcelo ali embaixo também. Tem veteranos, mano, dominando, dando um banho por enquanto. E o melhor jogador da competição do Brasileirão foi o Keno, do Goiás, dos veteranos. O melhor goleiro não foi dos veteranos. Foi o Marcelo Lomba, do Palmeiras. Saiu o Keno, que foi o artilheiro, né? E o melhor time do campeonato, galera. A gente tem ali o Marcelo, o Keno e somente eles, mano. Dois jogadores aí do time campeão que dominou o campeonato. Não fez muito sentido como quase sempre, né? E só pra gente dar uma olhada, né? Não apareceu quase nada do Cuiabá. Então eu fui nas estatísticas pra ver aqui do Brasileirão. E do time deles, o Yuri Alberto foi o artilheiro com oito gols. O Kaique foi bem. O Marcos Leonardo também. E se a gente dar uma olhada no overall, né? O Yuri Alberto tá aqui com 76. O Marcos Leonardo, 75. O Henry, que ainda tá 73, né? Evoluiu pouquíssimo. Victor Roque, 75. Já evoluiu um pouquinho. Então vamos ver na próxima temporada. E já chegamos na segunda temporada, meus amigos. Bora começar enfrentando aqui o time dos veteranos que tá dominando o vídeo até agora. Tão usando o Ganso ali agora. O Vargas na frente. Lembrando que essa escalação é aprovável, né? Pode ser que mude. Então bora dar uma simulação rápida quanto foi dessa vez. 2x2. E eles empataram no finalzinho, hein? Será que eles já começaram a cair? E agora então enfrentando as promessas. E olha só que ataque interessante. Hendrick, Marcos Leonardo e Ângelo. Eles já devem estar evoluindo mais, né? Bora dar uma simulação rápida quanto foi o jogo. 3x1 pro Fortaleza, mano. Mas tudo bem, ó. Eles tiveram o Lucas Pitão expulso no começo. Talvez isso tenha ali mexido com o jogo, né? Vamos ver no final da temporada o que vai rolar. E já estamos aqui então no final da segunda temporada. Bora ver tudo. Eu já tô curioso, hein? Será que o Cuiabá vai começar a melhorar? Deixa o like aí se você também tá curioso. Bora ver tudo. Olha só, o nosso Fortaleza não caiu. Bom sinal. E outro bom sinal. O Cuiabá não tá aqui na parte de baixo dessa vez. Cap e Chape. Também se Ponte Preta caíram. Mas bora subir tudo pra ver quem foi o grande campeão. E foi o Flamengo. E olha só, os veteranos ficaram em segundo. Disputaram o título. Mas dessa vez o Cuiabá ficou em quarto. Vai finalmente aí jogar uma liberta, né? Ficou só com 3 pontinhos a menos do que os veteranos, inclusive. Lembrando que nós temos aqui na segunda temporada o bug dos 37 jogos. O campeonato já acabou. Ele terminou com 37 jogos mesmo, tá? É um bug. E galera, eu me toquei agora que eu esqueci de mostrar os confrontos diretos na primeira temporada. Foi mal. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Saca só. O Goiás empatou com o Cuiabá no primeiro jogo. E no segundo jogo deu veteranos, tá? 2x1. Então, por enquanto, galera, ainda tá dando aí veteranos, né? Eles estão ganhando. Primeira temporada eles ganharam tudo. Provavelmente devem ter ganhos com os confrontos diretos também. Segunda temporada terminaram acima do Cuiabá. E ganharam aqui um confronto e empataram o outro. Vamos ver como é que tá nas outras competições. Como, por exemplo, na Copa do Brasil. Os dois disputam, né? Quem é que foi o grande campeão? E foi o Coritiba. Tô falando, mano, o Coxa tá muito bom aqui. Tá on fire aqui nos experimentos. E onde será que os dois times caíram, hein? Bora ver. Rapaziada, eles caíram na terceira fase da Copa do Brasil. As jovens promessas caíram pro Santos, 2x1. E o Goiás, mano, os veteranos caíram pro Havaí, 3x1 no agregado. Que fase, hein, mano? Por enquanto, título pra nenhum dos dois nessa temporada. Acho que na Sul-Americana não tinha ninguém, mas bora ver quem foi campeão. Foi o Júnior Barranquilha. E eu tava enganado, tá? O Cuiabá tava na Sul-Americana. E chegou na semifinal, mas acabou caindo pro campeão, 5x4 aí no agregado. Foi um jogaço. Então, as jovens promessas quase chegaram na sua primeira final. Não rolou. Mas nós teremos pela primeira vez os veteranos jogando a Libertadores. E na próxima temporada, os dois vão jogar ela, hein? Fica aí comigo até o final. Rufio e os tambores. Quem é que levou a Libertadores na segunda temporada? E foi o Coritiba. Caraca, mano. O Coritiba tá muito on fire, véi. Que isso? Como eu falei, é curioso porque na vida real, o Kochi não tem nenhuma vitória ainda. Até o momento que eu tô gravando esse vídeo no Brasileirão. Mas no jogo, meu amigo, que isso? O Kochi tá muito bem. E alguém pode até imaginar, né? Pô, será que a galera do mod colocou o overall muito alto lá no Kochi? Tem vários jogadores bons? Pior que não, tá? É um overall bem abaixo, ele bem mediano mesmo. Mas vai entender. Ganhou, então, dos veteranos na final. Só que eles conseguiram chegar até lá. Bora ver a campanha deles? Eliminaram o Internacional na Semi, o Independiente nas quartas e o Always Ready nas oitavas de final. Como é que foi a fase de grupos deles, hein? Passaram em primeiro aqui, mas perderam o jogo. Num grupo que tinha ali até que meio fácil, né, mano? Guabirá, Barcelona e Penharol. Que aqui no FIFA não são times aí com overall muito alto. E realmente não foi uma boa temporada pro Goiás, não, tá? O time dos veteranos também foi vice aqui da Recopa Sul-Americana. Já que eles tinham vencido a Sula, né? Eles pegaram o Flamengo, que ganhou a Libertadores e perderam. Se eu não perdi as contas, já são três vice-campeonatos aqui. Somente nessa temporada, mano. E o artilheiro do Brasileirão foi o Wellington Paulista. Beleza. Ele realmente faz muito gol na vida real, mas aqui ele tem um over bem baixo. E tem vários jogadores melhores do que ele em overall. E ele foi artilheiro mesmo assim. Só que, olha só, aparecem agora do Cuiabá o Marcos Leonardo e o Martinelli na frente ali, né? Com um gol a mais do que o Hulk do Goiás, dos veteranos. Na verdade, o Martinelli empatado com ele. Vocês lembram que naquela outra temporada não apareceu ninguém, né? Já na Libertadores, galera, o artilheiro foi o Arrascaeta junto com o Zan Pedro e o Velasco. E do Goiás aparece o Soares, né? Com seis gols, sempre muito bem o Luizito. Já na Copa do Brasil, o Wellington Paulista, olha só, hein? Já em final de carreira jogando muito. E não apareceu ninguém aqui, nem do Cuiabá e nem do Goiás, já que eles foram muito mal. Mas na Sul-Americana, Martinelli das Jovens Promessas foi muito bem o artilheiro aí disparado. E também aparece o Hendrick com seis gols. Eu tô chutando que na terceira temporada, né? Na próxima temporada, o Cuiabá vai fazer história, mano. Vai fazer ali o que o Goiás fez na primeira. Será? Melhor jogador do Brasileirão, o Wellington Paulista. Faz sentido. O melhor goleiro foi o Everton, né? Foi o primeiro prêmio individual deles aqui. O Everton que é dos veteranos. Tá aí o Wellington Paulista artilheiro e temos aqui o melhor time do Brasileirão com alguns jogadores. O Everton dos veteranos, a Arboleda dos veteranos. E novamente, só isso. Só dois jogadores na seleção do campeonato. Foi o máximo que eles conseguiram até agora. E nenhum do Cuiabá, né? E antes da gente ir pra terceira temporada, saca só o overall que alguns jogadores têm por aqui. O time dos veteranos já tá caindo bastante, como vocês podem ver. O Hulk ainda tá bem. O Luizito Soares também. Mas a maioria já tá caindo bastante. No meio campo, olha só, o Lampatrick muito mal. Acho que o Arangues é um dos melhores aqui. Não decaiu tanto, né? Mas pode ver que a maioria caiu bastante. Na defesa, o Arboleda ainda tá bem. Já o Davi Luiz tá 66 de over. O Marcelo já tá 74, enfim. Mas no gol, pelo menos, o Everton tá 78. Não caiu tanto, né? O natural goleiro cai menos mesmo. Tá muito bem por enquanto. Já as jovens promessas estão fazendo o caminho inverso, né? Estão evoluindo bastante. O Hendrick até que não, né? Evoluiu pouco ainda. Mas o Kaique já evoluiu bastante. O Vitor Roque tá mais ou menos. Marcos Leonardo evoluiu bem. Yuri Alberto também. O Ângelo também. No meio campo, o Bitelo tá bem. O André também. Igor Gomes. Fausto Vera. Pode ver que a maioria aqui evoluiu bastante já. Na zaga não evoluíram tanto assim, mas já melhoraram, né? E por fim, no gol, nós temos o Hugo Souza. Agora até melhor aqui do que o Bento. E fechou, molecada. Já simulei aqui até o final da terceira temporada. Agora o bicho vai pegar. É a última chance aí. O último fiozinho de esperança pro Cuiabá. Bora conferir tudo, então. Entrando aqui na tabela. Olha só. Rebaixei o Fortaleza. Fazer o quê? Caiu junto com o Grêmio, o Mirasol e o Sampaio Correia. Mas eu quero ver mesmo. É quem foi campeão subindo tudo. Vamos ver agora. E foi o Cuiabá. Esse experimento tá fazendo, mano, a lógica, né? Tá dando a lógica até agora. Os veteranos começando lá em cima foram caindo. As promessas começando lá embaixo foram subindo. Muito interessante. Cuiabá campeão Santos Flamengo. E os veteranos ali fechando o G4. E saca só o confronto direto aqui, meus amigos. Cuiabá 4x0 pra cima do Goiás, mano. Isso no primeiro jogo. Bora ver o outro. No outro jogo deu empate 1x1 na casa do Goiás. Ou seja, foi mais ou menos como naquela segunda temporada que o Goiás ganhou 1, empatou 1. Aqui o Cuiabá ganhou 1, goleou, né? E empatou o outro jogo. Bora ver então, mano. Quem é que levou a Copa do Brasil, hein? Será que deu Cuiabá? Vai levar tudo? 3, 2, 1. Quem é que foi campeão? E foi o Flamengo. Então o Cuiabá já sabemos que não terá uma Copa do Brasil nesse vídeo. E o Goiás, os veteranos caíram nas quartas de final pro esporte. Enquanto o Cuiabá caiu pro Flamengo campeão. Nos pênaltis foi difícil. Talvez, né? Se eles tivessem eliminado o Flamengo, quem sabe teriam sido campeões. E na Sul-Americana, o Galo foi o campeão, mas a gente quer saber Copa Libertadores da América. Rufem os tambores, mano. Suspense total. Será que deu pro Cuiabá ser campeão? 3, 2, 1. Bora ver agora. E foi! As jovens promessas levaram a Liberta pra cima do Serro Porteio. Vão pro Mundial. Coisa que o Goiás não conseguiu. Vale lembrar, né? Perderam na final aqui da Liberta. E eles eliminaram o Júnior Barranquilla, que se eu não me engano tinha vencido a Liberta em cima do Goiás. Eu acho que foi isso, mas eu não sei se eu tô louco. Eles também eliminaram o Coritiba. Na real, acho que foi o Coritiba que ganhou, né? Em cima do Goiás. Agora eu lembrei, mano. E eles também eliminaram ali o Nacional. Cadê o Goiás aqui na Liberta, mano? Galera, o Goiás caiu na fase de grupos, mano. Num grupo ali que também não tava grandes coisas, não. Barcelona, Wanderers e Colom. Eles ficaram em terceiro, então foram pra Sul-Americana. Daqui a pouco eu mostro onde que eles caíram lá. Mas eu quero mostrar pra vocês que o Cuiabá aqui não perdeu nenhum jogo na fase de grupos. Passou em primeiro. Só que eu ia falar que eles talvez tivessem ganho invicto, né? Mas não foi não, nem de longe. Porque, pelas minhas contas, é que eles perderam pro Nacional e também perderam pro Coritiba aqui. Então não foi invicto, mas foi um grande título. E o Goiás, galera, caiu aqui na Sul-O pro nosso Fortaleza, que foi rebaixado, vale lembrar. Então é uma temporada pra esquecer aí dos veteranos. Como já era de se imaginar, né? Na terceira eles iam tá mal. E o artilheiro do Brasileirão foi o Gabigol, mas aparece ali o Marcos Leonardo muito bem. E também, como sempre, Huck e Soares muito bem ali dos veteranos. E se a gente descer mais, aparece aí o Hendrick com oito gols no Brasileirão. Se eu simulasse mais umas três temporadas aqui, certamente o Hendrick ia começar a aparecer e ia virar o melhor jogador aqui do Brasileirão. Na Libertadores, o quinteiro foi o artilheiro. E não tem nenhum jogador aqui do Cuiabá na lista. Como assim? O time foi campeão. E o Soares, né? Dos veteranos, aparece ali. Ninguém do Cuiabá. Mas se eu descer até o final, aí sim aparece o Marcos Leonardo. E na Copa do Brasil, os dois foram mal, né? E o artilheiro foi o David Brawl, do CRB. E o melhor jogador da competição foi o Marcos Leonardo. Olha aí as promessas levando prêmios, né? O melhor goleiro foi o João Paulo dos Santos. Tá aí o Gabigol, que foi o artilheiro. E temos aqui, galera, a seleção do campeonato. E novamente, somente dois jogadores dos times do vídeo, né? Dessa vez, sim. Dois jogadores do Cuiabá, né? Das promessas. O Rodrigo Nestor e o Marcos Leonardo. E bora mostrar o Mundial de Clubes, meus amigos. Saca só. O Cuiabá na semifinal enfiou 4x1 pra cima do Awali. E vai pegar na final o Atlético de Madrid, que finalmente venceu sua Champions League, então. E ganhou aqui na semifinal do Toluca do México. Então, rufem os tambores. Quem é que foi o grande campeão mundial? E foi o Atlético de Madrid. Não rolou pro Cuiabá. Chegaram perto, vai, galera. 4x2 na final, um grande jogo. Mas não deu pras promessas levarem aí o Mundial. E olhando aqui quem fez os gols no Mundial, né? Pra Chedes fez dois. Hendrick fez um. E Ângelo fez o outro. E aproveitando que eu tava aqui no elenco das promessas, eu vou mostrar pra vocês os maiores overs aqui na terceira temporada, no final dela. Olha só, Kaique, Yuri Alberto e Marcos Leonardo, 80. Kelvin, Praxedes, Rodrigo Nestor, Igor Gomes, André e Bitelo com 79. Enfim, mano. Patrick de Paula, um monte aqui de gente com 78. Já tava um time muito bom, né? Pro nível do Brasil. E o mais valioso entre eles era o Hendrick, custando ali 77 milhões de reais, tá? Isso aqui tá em reais. O que é muito menos, né? Muito menos do que ele foi vendido aí pelo Palmeiras. E agora eu quero que vocês comentem, galera, o que vocês acharam do vídeo. Na minha humilde opinião, acho que deu meio que a lógica, né? Os veteranos começaram melhor e depois as promessas ultrapassaram. Mas deixem a opinião de vocês e também já deixa o seu likezão brabo pra ajudar aqui. E se inscreve no canal, mano. Dá uma olhada se você já é inscrito ou não. A maioria da galera que me assiste não é inscrito, hein? Então confere aí, clica no se inscrever, porque você vai tá me ajudando e é totalmente de graça. E pra retribuir eu vou deixar agora aqui em cima nos cards uma playlist com mais experimentos pra você passar horas e horas aí assistindo, só tem vídeo da hora. Então clica lá que eu garanto que você vai achar um vídeo muito massa pra você assistir. E agora eu vou ficando por aqui, mas você pode continuar assistindo o canal clicando em um desses dois vídeos que eu garanto que você vai gostar. Valeu e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí